Pessoal da torcida Tricolor, 19 é a nossa contagem regressiva, o São Paulo agora tem o segundo turno desses 19 jogos para conseguir fazer o que fez no primeiro turno, que é terminar na primeira colocação. Mas antes da gente falar de tudo isso, vamos lembrar que esse vídeo, já que veio com Vitória, patrocinado por OneFootball, o melhor aplicativo para você acompanhar o time que está na liderança, que hoje é o São Paulo, chegou a perder momentaneamente, então assim quem quiser baixa, está aqui embaixo, você vê estatística, vê gol, vê tudo, OneFootball é o aplicativo, mas vamos falar do São Paulo hoje, que entrou naquela dicotomia de feliz e triste, feliz porque o Flamengo, que era um dos aspirantes ao título do primeiro turno, o título moral, perdeu a partida de 3x0, aí quando parecia tudo bem, o Paraná e o Inter estavam empatando, o São Paulo poderia mesmo perder ainda, ter a liderança, o Inter conseguiu fazer um gol aos 51 minutos do segundo tempo e só para deixar claro, teve uma parada técnica, o tempo de acréscimo foi justo, mas enfim, o São Paulo veio ao Morumbi para enfrentar a equipe da Chapecoense, São Paulo pressionado com o Inter ali momentaneamente na liderança e essa liderança momentânea do Inter durou pouco mais de 2 minutos, que foi quando o São Paulo abriu. O que apitou com o mesmo jogo, porque o empate já servia para essa liderança simbólica. É, é verdade, verdade, mas aí confirmou com a vitória, o São Paulo começou vencendo o jogo já aos 2 minutos e foi muito curioso, porque hoje a estrela de Aguirre brilhou mais do que nunca, primeiro porque ele entrou com Edmar e Shailon para dar um descanso para o e aí para o Reinaldo, enfim, o Edmar fez a jogada do gol, jogada maravilhosa, porque o Shailon cobra, o Shailon cruza a bola pela direita e aí o Everton faz o pivô, o Diego Souza ajeita a bola para o próprio Everton e aí ele toca a bola para o Edmar, o Edmar cruza e o Shailon completa e faz o primeiro gol. Aí o São Paulo já estava assim numa coisa, o Aguirre resolveu fazer algumas trocas, isso só para falar dos gols e ele colocou o Rojas e colocou o Hudson e o Rojas cruza a bola para o Hudson pegar de primeira e fazer o gol no segundo tempo. Então assim, apesar de São Paulo não ter jogado tão bem, a outra troca foi o Nenê que participou até do segundo gol também, o Nenê entrou no lugar do Shailon, pois é, o Aguirre estava assim brilhando, o time de São Paulo não fez um futebol tão brilhante quanto o técnico, mas foi o suficiente e o que o Aguirre falou, Gabriel? O próprio Aguirre ressaltou que o São Paulo não tinha feito uma boa partida hoje, mas a primeira pergunta foi sobre justamente a escalação. Se ele tinha definido isso, apenas a preparação física tinha decidido isso, ele falou que foi uma decisão conjunta e que já vinha sendo pensada há mais de dez dias, desde que o São Paulo percebeu que... percebeu. Desde que o São Paulo foi fazer o planejamento para o jogo contra o Sport no Recife, depois teve que jogar, fazer outras viagens, Santa Fé, vir para cá jogar no Morumbi com a Chapecoense três dias depois e ainda vai ter o Paraná mais três dias depois. Então ele fez esse planejamento, ele tentou dosar ali o que a preparação física venha falando com a decisão da comissão técnica e ele falou que ele sabia que se o São Paulo ganhasse o jogo, ele seria elogiado, o planejamento estaria correto, se o São Paulo perdesse o jogo, que sobrariam críticas à escalação e tudo mais. Enfim, isso é... Ele ressaltou a política do futebol, né? E é muito legal que o Aguirre sabe que é assim, que a gente analisa sempre com o resultado, é óbvio, não dá pra... a gente mesmo não consegue fugir disso, mas ele tem a coragem de colocar essa... são duas características muito interessantes do Aguirre. Uma, ele tem a coragem de fazer o trabalho dele e não temer fazer essas variações, isso é muito importante. E a segunda é como ele tem esse time nas mãos, né? Assim, ele consegue fazer com que o São Paulo jogue com a mesma intensidade, mesmo quando ele faz esses necessários godícios. E aí fica, para o Jardine, essa orientação em relação à molecada, porque acho que a base nunca foi tão bem aproveitada quanto vem sendo hoje. Então hoje entraram o Shailon, entrou muito bem, o Lisieiro, entrou muito bem, os dois estavam muito bem, o Edmar, o Lucas Fernandes jogou quinta-feira, não foi tão bem, mas assim, foi... Mas ganhou oportunidade. Ganhou oportunidade. O próprio Edmar, que é um jogador muito contestado, né? Quer dizer, ele faz a participação ali no jogado do gol e foi uma bela jogada. Então assim, o São Paulo é um time aguerrido, é um time que está muito fechado e quando um jogador perde a bola, às vezes acontecem algumas falhas individuais, hoje a gente teve duas, a Chape teve duas oportunidades para empatar o jogo, quando o jogo ainda estava 1x0, e aí a gente vê o senso de coletividade, né? Tem um cara falha ali, o outro corre para cobrir e um fala com o outro. O São Paulo é uma equipe muito unida e isso pode ser o diferencial para essa contagem que a gente falou. Agora é, a gente vai contar, 19, 18, 17. E gente, eu sei que o torcedor obviamente fica empolgado, mas a gente tem que fazer a coisa sempre no jogo a jogo, com muita humildade, com muito trabalho, para que vocês tenham uma ideia, o Ale, o Alexandre Gisbrecht, ele fez um levantamento muito interessante. O São Paulo terminou com 41 pontos o primeiro turno, que é assim, a melhor pontuação do São Paulo em primeiro turno. Os aqui estão os quero-quero comemorando, né? E esse momento, ah, 41, eles estão gritando, para quem entende a linguagem dos pássaros. O Inter, que veio logo atrás com 38, também é a melhor pontuação do Inter na história do primeiro turno de pontos corridos. E o Flamengo, que é 37, também é a melhor campanha do Flamengo em primeiro turno. Então, assim, imagina como vai ser esse campeonato. Que campeonato, né? É, e até para corroborar tudo isso que você falou, os outros dois pontos importantes da coletiva da Gui foram justamente que ele fez questão de colocar o pé no chão. Ele foi perguntado sobre ser a melhor campanha da história do São Paulo no primeiro turno, dos pontos corridos. Ele falou que é uma estatística importante, sim, mas que o time não pode nem pensar em começar a levar isso em consideração e que o jogo a jogo vai colocando as estatísticas no patamar que elas precisam colocar. As vitórias vão fazendo as estatísticas, o time não pode se apoiar nas estatísticas, o time precisa construir as estatísticas. E ele falou justamente que essa troca ele considera o melhor, sabendo que se perder está errado e se ganhar está certo, que no geral é assim. Mas ele ressaltou que essas trocas são feitas não só para a parte física, mas para a parte motivacional daqueles que não são considerados titulares. E até para a intensidade que interfere diretamente no desempenho individual de cada jogador. O jogador que às vezes está cansado, está com a perna pesada, ele não consegue executar aquilo que o time precisa. Então ele faz as trocas, ele executa esse plano. E hoje o São Paulo, depois que fez o primeiro gol com dois minutos, o jogo ficou meio morno. Assim, gente, o Aguirre já está aí e vai fazer cinco meses no trabalho. Não sei se já fez cinco meses, mas vai fazer cinco meses. É o jeito do cara jogar. Vai ser assim. O São Paulo vai fazer um gol, vai tentar buscar os espaços no contra-ataque. Não tem mais essa de, ah não, fez um gol, sentou em cima da vantagem. É diferente do que você fazer um gol e se trancar e ficar dando bico para tudo quanto é lado, como se tivesse para acabar o jogo. Você tem uma proposta, depois você faz o gol. Você tem uma proposta. Às vezes você não consegue executar essa proposta. Sim, e o próprio Aguirre ressaltou que a força defensiva do São Paulo é um dos grandes destaques do time. Então o São Paulo se apoia nessa força defensiva, se apoia principalmente nos dois pontos, que são o Everton e o Rojas, que tem a velocidade. Hoje o Rojas participou do segundo gol. O Everton participa acho que de 40% dos gols do São Paulo na competição. Então o São Paulo se apoia na velocidade deles para conseguir explorar os espaços quando tem a vantagem e conseguir matar o jogo, que foi o caso hoje do 2x0 do belo gol do Uthos. Então, gente, agora vejam o que a gente pegou na zona mista agora. Cidão, São Paulo termina na primeira colocação e sempre tem aquela coisa, disputa no gol. Agora o Aguirre deu oportunidades para o Jean também. Como você vê essa disputa e o que você vê na sua avaliação que você evoluiu no São Paulo nesse ano? Assim, você como goleiro. Primeiro que toda disputa é essa dia e ela é proveitosa. Acho que todo mundo cresce com essa competição interna. Desde que haja muito respeito e humildade de todo mundo. Todo mundo brigando pelo mesmo espaço. Mas eu vejo que evolui muito nisso. Todo mundo trabalhando para jogar, para jogar em alto nível. Então, eu acho que eu tenho correspondido isso à altura. O professor Marquinhos me cobra muito para jogar em alto nível sempre. Porque é o que exige a camisa do São Paulo. Você fazer grandes atuações e jogar em alto nível. Então, é isso que eu tenho me cobrado. Primeiro turno, no topo da tabela, apenas três vezes. Não se sagrou campeão no final. É uma estatística válida? É um histórico favorável? É favorável, mas não é nada... A gente não pode nos prender a isso. Até porque eu disse que faltam muitos jogos ainda. A diferença é muito pequena. Então, o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. É disputado, competitivo. Então, isso aí... Claro, a gente pode pegar uma coisa favorável, mas que a gente não possa se prender a isso. porque isso não vai adiantar de nada se a gente não continuar botando a nossa intensidade, o nosso foco, a nossa concentração a cada jogo. O seu clima do torcedor, qual é o clima de torcedor? O clima de torcedor é sempre bom. Eu acho que a gente está trabalhando para isso, para brigar por esse título. E é que ir com calma. É que ir jogo a jogo, passo a passo. A verdade é que a gente tem um caminho muito difícil, mas a gente está focado em conseguir um título. Então, vamos brigar por isso. Pô, Eboleda, a torcida de São Paulo começou o campeonato meio desconfiada, com o pé atrás, porque nos últimos anos os resultados não foram bons. Esse ano, o pessoal pode sonhar com a conquista do título brasileiro? É, eu acho que é normal, né? Quando um time se está montando, ninguém acredita quando tem um empate, por aí tem um jogo que perde, né? Mas agora que a gente já está mentalizado em o que queremos, já montou um time bom, a verdade é que é impressionante. O que São Paulo está demonstrando agora é impressionante. E eu acho que tem que acreditar, tem que acreditar em nós. E seguir brigando por o que queremos, que é um título aí, tá? Eboleda, desde 2006, quando o São Paulo iniciou a campanha do tricampeonato e o brasileiro passou a ter 20 clubes, essa é a maior pontuação que o São Paulo consegue num turno, 41 pontos ganhos. Queria que você falasse se era algo esperado, como é que você vê essa pontuação, e se você tem na sua cabeça algum jogo que seja, assim, fundamental, que demonstre essa campanha, algum jogo que passe pela sua cabeça, e fala, esse foi o jogo do São Paulo. A verdade é que para nós todos os jogos são complicados, muito difíceis, mas, como eu te falei, a concentração que a gente está tendo aí dentro do campo de jogo é impressionante. e, pois, feliz, feliz por a campanha que a gente está obtenendo agora. Eu acho que a gente tem que seguir trabalhando com muita humildade, da melhor maneira, e, nada, a gente está por um caminho certo, e esperemos poder brigar por esse título aí, e, a fim de ano, comemorar isso aí. Obrigado. Qual o segredo desse sistema defensivo aí, que também sofre poucos gols, e que é responsável também por essa campanha? A concentração. A concentração, as ganas de a gente sair sem tomar o gol, eu acho que é fundamental dentro de um time, e, nada, contento aí, porque, na verdade, os quatro zagueiros que São Paulo tem são muito bons, e o jogador que entra faz a coisa da melhor maneira, e isso é importante para o time. Não tem euforia nenhuma, acho que a gente fez o nosso trabalho, dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor, a gente é forte, a gente precisava vencer o jogo, com o teu objetivo real, de ser campeão, sim, só que falta bastante rodadas, temos 19 rodadas, ainda, para abrigar nesse campeonato, e abrimos uma vantagem agora, mas isso não é nada, se a gente não manter a mesma pegada, o mesmo foco, e levar para seriedade. O Diego e a torcida do São Paulo gostou, porque hoje alguns jogadores foram poupados, como você também, na Sul-Americana, na semana passada, mas o São Paulo manteve o bom nível, conseguiu vencer, convenceu, retomou a liderança, o que mostra aí a força do elenco, não é? Olha, é verdade, você não pode ter medo de descansar, porque hoje entrou, entraram cinco jogadores que não vinham jogando muito, e foram muito bem, e entra com um gás todo, e dá a velocidade que precisa, então, no Campeonato Brasileiro, você não consegue ganhar com 11, 12 jogadores, você tem que ter um grupo, porque chega uma hora que tem lesão, tem cartão, e você tem que estar todo mundo se sentindo importante, porque num momento como esse, jogos decisivos, você vai precisar de todo mundo, e todo mundo tem que estar se sentindo importante e feliz. Diego, lógico que é prematuro esse grito de é campeão, mas é coisa mais passional do torcedor, mas se repetido o futebol, principalmente a vontade, no segundo turno, dá para o torcedor ter esperança, que é o time que vai brigar pelo título até o final, não é? Sem dúvida, sem dúvida, o São Paulo vinha, sofrendo uns anos atrás, coisa que não é de costume, e eu acho que nós conseguimos, pelo menos, resgatar a ambição do torcedor, de querer realmente brigar por título, e a gente tem trabalhado muito forte, tem se dedicado, e tem se empenhado dentro das partidas, para que isso possa se tornar realidade, então, nossa ambição é real, a gente quer muito, está brigando por esse título, falta muitos rodados ainda, ainda mais, pelo que a gente vem fazendo, a gente tem demonstrado que tem condições, e então, é continuar trabalhando da mesma maneira, levando com seriedade, que aí as coisas podem acontecer. E rápido em relâmpago o gol? É, deu mais tranquilidade ainda, foi o gol rápido, então deu tranquilidade para o time, para conseguir essa vitória. Xairo, dá para falar que todo mundo que subiu da base, está muito à vontade nesse time de São Paulo, com essa gerência que é feita pelo Aguirre, de colocar todo mundo para jogar, na hora certa, no momento certo, todos se sentem bem à vontade? Com certeza, eu acho que ele dá confiança para o grupo todo, e isso é importante, a confiança do treinador, a confiança do grupo, eu acho que é importante para o time. Agora, Xairo, você acha que agora a pressão fica maior em cima de vocês, para ter terminado o primeiro turno na liderança, geralmente, que termina o primeiro turno na liderança, conquista o título, existe uma pressão, uma expectativa maior em cima de São Paulo? A pressão é a mesma, São Paulo é um clube grande, sempre tem pressão de vencer, de conquistar títulos, eu acho que, continua essa pressão, a gente sabe que tem potencial para brigar lá em cima, e vamos continuar nessa pegada aí. Você falou dessa coletividade, o que o Nenê falou, porque você vai substituir o Nenê, o Nenê passou alguma dica, falou como você deveria jogar, e quanto você aprende com o jogador, tão vencedor e veterano quanto ele? Ele deu confiança, falou para eu fazer o que eu venho fazer nos treinos, eu acho que funcionou, não só ele, como o grupo todo deu confiança, eu acho que isso é importante, para tudo dar certo. Hoje eu acho que as coisas funcionam no São Paulo, porque os jogadores, comissão técnica e diretoria, falam uma mesma língua, não tem diferença, todo mundo pensa de uma maneira só, e todo mundo tem uma oportunidade, uma responsabilidade, de colocar o São Paulo no topo novamente. Então, acho que todo mundo se abraçou, e estamos trabalhando para mudar as coisas, para voltar a colocar o São Paulo lá em cima de novo. O time mais visado no segundo turno, pelo menos no começo? Com certeza, principalmente no Morumbi, as equipes vão vir bem fechadas, acho que o Colom, deu uma lição na gente, que a gente, o Aguirre já até começou a trabalhar, a forma de pegar times mais defensivos, então, foi uma eliminação que acabou nos ensinando muito, que pode ser muito útil no segundo turno, e o São Paulo vai ser aqui para ser batida. Tem outras grandes equipes, como eu falei também, mas o São Paulo, como é o líder, ele fica mais visado, e a gente tem que tomar cuidado com isso, e como eu falei também, temos muito o que melhorar, e isso é bom, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Agora, o que deixa a torcida animada, né, Hudson, é que pela primeira vez na história dos pontos corridos, nesse formato com 20 times, São Paulo chega a 41 pontos, nem quando foi tricampeão, 2006, 2007, 2008, chegou a 41 pontos em um turno só. É uma boa pontuação, principalmente porque a gente melhorou muito fora de casa, o São Paulo tinha muita dificuldade de jogar fora de casa, e a gente conseguiu pontos e vitórias importantes, mas, como eu falei, tem muita coisa pela frente ainda, e a gente espera continuar nessa batida, espera não, vamos trabalhar muito para continuar do jeito que está, e melhorar ainda mais. Hudson, o Aguirre, ele começou o jogo, pegou? O Aguirre começou o jogo com Edmar e Shailo, até para dar um descanso, do desgaste e tal, aí o Edmar vai, dá assistência, o Shailo faz o gol, aí ele faz umas substituições, Rojas e Hudson, não é você? Aí vai o Rojas, faz a assistência, que estrela é essa do técnico? O Aguirre, ele tem um grupo na mão, ele demonstra que todos são importantes, e todos tem que estar preparados, para quando tiver oportunidade, poder corresponder, então acho que isso faz com que, quando as oportunidades vêm, os jogadores conseguem corresponder, a confiança que ele passa, e hoje ele foi mais uma vez feliz, como foi com o Trelles, no jogo contra o Vasco, e a gente espera que continue assim, ele é um cara que a gente procura ajudar muito, porque ele ajuda muita gente também. E você, quando o Lisieiro foi substituir, você chegou para ele, deu algumas dicas, que ele que é um menino novo, muito talentoso, mas vocês têm algumas características, de saída de bola, você deu algumas dicas, ou faz assim, que dá mais certo? Não, o Lisieiro, confesso que lógico, ele é muito novo, mas ele é um jogador praticamente completo, ele marca, ele sabe jogar, é um jogador que tem uma técnica refinada, acho que eu já falei isso, ele vai ser, uma das, uma das principais revelações, do São Paulo nos últimos anos, e aí ele não precisa muito de toque não, às vezes é uma malamdragem ou outra, que ele vai pegando com os jogos, não tem muito o que passar para ele não, porque ele tem uma cabeça muito boa, e a gente fica feliz pelo momento que ele está vivendo, pelo gol que ele fez contra o Colombo, é um menino que trabalha muito, e grande fica o elenco do São Paulo, que é um elenco que hoje a gente tem jogadores que, mesmo quando um substitui o outro, mantém o nível técnico. E pessoal, vamos deixar aqui um abraço especial para o Juca, que trabalha na comunicação de São Paulo, é aniversário dele hoje, então é um aniversário dele, foi coroado aí com a liderança do clube, e é muito interessante falar, gente, eu já falei isso aqui algumas vezes, quem passeia pelo Morumbi, todos os seguranças torcendo muito para o São Paulo, e celebrando muito, então assim, vou deixar um abraço especial para todos os funcionários, porque todo mundo está ajudando a construir esse time vencedor, tá bom? Um abração para todo mundo, na terça-feira a gente volta com a live, especial analisando o trabalho de Aguirre, e a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aqui mesmo no YouTube, às nove da noite, então curtam esse vídeo, compartilhem, e vamos nos encontrar na terça-feira, para conversar um pouquinho mais ao vivo, um abração para todo mundo, e até lá!